Música Fala galera aqui falando bem, como é que você treina mais um vídeo de Ark no canal pra vocês galera Dando continuidade aqui do nosso servidor Ark Prometeus Galera, é o seguinte, o último vídeo que a gente pegou esse dragão aqui, eu tô na dúvida mástica do que a gente vai upar ele Mas eu acho que a gente vai upar ele de Light, transformar ele pra Light, né, é a verdade, né Bom, vamos lá pra casa Eu ainda tô um pouquinho perdido nesse mapa, eu acho que a casa é pra cá Segura tiro, bicho, segura, vai, segura tiro Tome tiro É pra lá mesmo galera, é lá pra aquele lado de lá Aquela montanha de gelo ali, ó Eu já meio que estou aprendendo o mapa, galera Então ainda bem, né, tava na hora já Mas é meio complicado É um ar separado por várias bacias, ó O tamanho que ele é maior que o The Eyes é por causa dessas bacias de água que tem aqui Esse monte de bacia d'água É pra lá, ó Tchiri Nossa, era tão longe assim, cara Podia ter ido de teleporte Vamos ver se você teleporta assim Sem ter que pausar Volta Volta Meu Beleza, foi Nem se... Fudeu Fora da base, pelo amor de Deus Não me dá uma dessa não, bicho Aí Que isso? Qual que é o seu problema, bicho? Eita, o Dex deu um bom rexão brabo Olha lá, esse bicho é muito louco, galera Esse Dex tá bom Galera, vou ter que dar um fly Que esse bicho tá mega bugado Ele já tá no chão, miserável E resolveu subir Ah, eu vou subir ali Ficou no chão, misera ruim Beleza E aí, cara Tudo bem com você? Você deu um capacete que eu não tenho Capacete do Magneto Ah, não Acho que é Ski Deixa eu pegar o Promicore Esses dois ele é nosso Cara, eu vou evoluir pra Light, hein, galera Tomara que ele fique bom Ah, preciso guardar alguma coisa? Não Não, preciso não Cadê o Core? Ah, vai ser essa mesmo, hein Light Após o nosso Alossauro não deu o Torpor Então vamos fazer essa aqui mesmo, cara Vamos torcer pra Light fazer Vamos ver como é que ele vai ficar Lembrando, galera Que eu não coloquei os nomes Porque os vídeos são todos adiantados, tá? Eu tô fazendo, correndo Que eu vou viajar semana que vem, né No dia do Semana das Crianças E eu não vou ter tempo de fazer os vídeos Olhando os comentários Atualmente eu tenho visto alguns Mas, tipo, eu não tô parando pra olhar Quando eu tô fazendo o vídeo Vamos ver, vamos ver Será que vai mudar a cor das asas? Tomara, né Bem que podia Bem que podia Mudou, mudou Ficou diferente É Ele levou minha cela junto Eu não sei porque eu esqueço toda vez disso Ainda bem que a gente tem muita cela, velho Beleza Ficou com menos vida do que o outro Vamos ver se você faz alguma coisa diferente Ó Tocou um foguinho Vamos ver parado se você faz alguma coisa Não, não Não Voando Se ele taca fogo Que é, é É Ao invés de tacar as explosões Ele taca o fogo 7k Será que dá torpor? Eu tenho a leve impressão que vai dar torpor Galera Vamos ver, vamos ver Tomara Mano, a speed dele é um sério problema, cara Você tá louco Deu um golem ali Golem eu não quero tentar, não Deixa eu ver Um bichinho, pelo amor de Deus Caraca Não tem um bichinho aqui pra contar a história Ah, o Indomens ali embaixo Vem cá, coé de sal Olha Ele trocou Mas não deu torpor Aí não dá Aí não resolve Vamos ver se eu Volta aqui Ele é muito rápido Vamos ver Esse aqui não aguentou, não Tome, tome Ó, paralisa, paralisa Mano, dá Mano, eu devia ter feito de poison Eu tenho a leve impressão que esse aqui Que o dragão ia dopar, galera Tô bem triste Tô deveras triste Bom, vamos lá Eu tinha pausado pra colocar o áudio, galera Tinha esquecido, velho Jota leva um maço Só porque a gente matou aquele Indominus Caraca, o Indominus dá muita XP Beleza, vou colocar um HPzinho legal Será que fica com uns 10 milhões? Não vai ficar não Deixar com 8 Dragãozinho é bem fraquinho, galera Milimililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil Deixa eu dar uma infeliz desce pra curar a vida Tá curado Vamos ver o quanto que você tá batendo Vamos ver, vamos ver Não vai ter que ficar tão forte não, galera O dragão, pelo que eu já pude perceber Não é tão forte Vamos ver se você paralisa o macaco Nossa senhora Paralisar não paralisou não Mas torrou ele Gostei, gostei Vamos ver o dragão Nossa Vamos matar o macacão assim O macacão ele é imune a magia É o contrário do boss Meu, sai daí É o contrário do dragão, galera Eu fiz potion Eu tinha feito uma poçãozinha, não tinha? Mas é bem fraca aquela poção Vamos ver Aqui, esse aqui Paralisei ele Paralisei bosta Não dá pra matar não, galera Esse bicho ali é muito forte Não sei como é que a gente vai fazer pra matar ele Com o golem Com o macaco A gente consegue matar o O outro macaco O macaco boss Com esse weaver aqui a gente não tá conseguindo não Matar o dragão não Mó triste isso Apostei todas as minhas cartas nele E ele não conseguiu Na real, eu queria que ele desse torpor E ele não dá também Padrão Eu vou ir farmar umas shards, galera Um prom shards Um estego do mod Leva 1.040, cara Quanto de torpor? 1.900.000 Eu não vou ter mais teleporte Sabia Onde a gente tá, véi? 25 57 Na ponta do Marley Eu vou ir fazer dardo Vou ir fazer um dardito Base Na verdade eu vou focar na... Mano Eu não acredito que eu fiz isso de novo Eu não acredito Segunda vez, cara Não Isso é um maldito, cara Pra que fazer isso? Lá no chão você ficou rápido Mas no chão não resolve Beleza Massive Ué Desaprendemos a zengrance? Não, desaprendeu WTF Narcótico, véi Eu não tenho nenhum item que se a gente desmanchar e vira narcótico Porque eu acho que a gente não vai ter Tô acreditando Zerou as nossas narcótico Não, tá aqui Ah, bom Não faz uma dessa comigo não Beleza 70 e poucos dardos Acho que já é suficiente Mas o ideal não era nem a gente precisar disso, cara O mod era pra ter um bicho pra dopar Já vou deixar pronto Pro próximo vídeo a gente já vai lá e... Só passa o limpa Só faz o limpa Eu vou ir lá nos grifes Pra gente pegar umas promi shards Ahn Uai É esse teleporte aqui? Nossa, eu não coloquei teleporte lá nos grifes não? Não Coloquei não, galera Tanto que eu nem lembro onde que era agora Mas eu acho que era aqui, pra ser sincero Ó o Quest caindo O Quest tem vida boa Tanca legal, véi Tome raio na cara Tome raio na cara Ai, eu acertei o tal do rinoceronte insano Vocês não morrem, não? Sai de perto desse rinoceronte, véi Nossa, olha o outro que vai nascendo ali Meu, vai nascer um monte aqui Melhor a gente sair de perto Ih, não tá vindo item pra mim? Que o dragãozinho não é legal Olha, a gente eletrocuta eles também Tome raio na cara Tome raio Alô A gente paralisa ele e Pem Só dá uma dentada Pra ficar esperto Você também vai Você também tá incluso No raiozinho Alô Não vai ter uma alma Que vai sair Beleza Desse meu raiozinho não Rapaz Rapaz Ele tá botando o terror Com esse dragão aqui Gostei 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 Uh Vem pra treta Meu irmão Vem pra treta Nossa senhora Sem chance Sem chance Sem chance Beleza Que isso Vai onde aí Mano, a gente tá com muito O poder de magia Ficou muito Beleza E aí Tá congelado aí Fera Morreu aí Amigo Sem chance Mano, esse dragão ficou muito bom Ele paralisa os bichos E os bichos só morrem Só entrega pra Jesus O que foi esse grito Quero saber quem foi Que deu esse grito Foi você então Então você quer ver Quem é que Tem um rugido mais bravo Já foi Deu nem pra brincar E aí vocês Olha eles caindo Isso aí Eletrocutaram Tudo Meu querido amigo Alô Vocês dois aí Pode parar Com essa brincadeira Nossa Já foi Agora é você Não adianta correr não Não adianta correr não Que eu pego Nossa Já foi Já foi Já foi É Só não mata o boss Mas de resto Meu amigo Faz o limpo em dois tempos É o seguinte Galera Eu vou voltar pra base Vou deixar meu bichinho lá O próximo vídeo A gente vai pegar aquele estegão lá Brabo Eu quero pegar o track também Então é o seguinte galera Nosso vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe aquele seu super mega like Se você não for inscrito Se inscreve galerinha Valeu Falou E é nóis Tchau 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 Tchau